E aí galera, mais um vídeo no canal, tamo aqui em Tahoe, vamos lá para o Senhor Espeto, e é nóis, tá a galera aí E aí galera, tamo aqui em Tahoe, como eu falei para vocês, rolê da hora, peguei um pouco a chuva, não tem muita gente, porque o pessoal ficou com medo da chuva, vai chover, não vai, vai chover, não vai Olha, o Tahoe parou de chover Tem algumas poças, né, de água, mas faz parte O barriga está aguentando a gente, eu acho que é perto da praia O sol calva Gravando, sai galera Sai galera Eu não quero aparecer no vídeo Parece que a pitilata está me errando um pouco, sério Não sei, pode ser impressão Caramba, rolê das redes, só tem redes redes aqui Isso aí galera Praia de Tahoe, eu tenho saudade dessa cidade, gosto daqui pra caramba Só que faz tempo que eu não ia pra cá Ah, eu tenho Ah, eu tenho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? Pode deixar ali? Opa, ali. Vou colocar ali, melhor, né? Opa, ali. Olha só essa porra de abelha. Isso aí, galera. Chegamos aqui no Senhor Espeto. Top. Da hora. Deixa eu gravar as motocas pra vocês. Tá, hein? Aqui é muito tranquilo. Mas isso aí, galera. Nossa, lugar muito bonito, hein? Show, show. Manda um salve aí. Da hora, galera. E aí? Manda um salve aí pro vídeo. Tem que gravar. Isso aí, galera. Show, show. E aí? Já vou aproveitar que a gente gravou o vídeo. É isso aí, galera. Os finais do vídeo por aqui. Tamo junto, é nóis. E aí? Tchau, tchau. Tchau.